Estamos de volta aqui no Centro da Feira Livros Inventores com mais voltados para você virar a câmara E aí, o que é? Estamos vendo? Chegando para fazer compras A gente acredita que a movimentação do tapi está muito boa Vamos lá virar também Nessas versões Que secule a câmara Vamos lá Vem! Vem, amigo! Aqui, né? Uh! Boa! Sete de maior, né? Sete de maior, né? Sete de maior, né? Veja lá, ó Mostra da onda, né? Tá, né? Não, né? Olha aí, parece que está... Esse cara fazia R$200,00 É! R$100,00 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 Vamos montar as minhas Claro! Mais uma merda A caulinha principal que é essa aqui é a rede de tratamento do tapi Não! Nossa, olha aí O pessoal estava no espaço de quem estava vendendo ali, né? Na conversa a gente entretém E é isso aqui na realidade Vamos chamar mais rápido É, ver mais detalhes O que está de lado também, ou seja, o que está acompanhando Sete aqui, é bem! Sete aqui, é bem! Sete aqui, é bem! Você que se inscreveu no nosso canal Sempre um convite, né? Para se inscrever no nosso canal E agradeço a sua audiência O seu compartilhamento Para esse rapaz A gente se encontra por aqui Farmácia Mãe e Filho Com medicamentos, remédios genéricos, seminários de referência Venda de cosméticos, produtos, higiênicos e muito mais Com aquele atendimento que Mãe e Filho tem Na rua João Bezerra Galento, número 40, Centro Venturosa E agora com filial na cidade de Alagoinha Farmácia Mãe e Filho Venha conferir você também Muito bem, vamos, né? Continuando aqui E mostrando mais detalhes pra você aqui Na Feira Livre de Venturosa Hoje, terça-feira Vocês viram aí, na... Generalize, de todos os lados A imagem, o povo quer saber As novidades, nós fomos pra cá também, legal Isso Vamos nos aproximar daqui A gente vai acompanhando Desse embaixo pra lá também Veja a dimensão pra cá também Faça a vida A imagem pra cá Valeu Atualmente estaremos de volta com muito mais informações pra você No nosso canal TVVS Universo Musical Inscreva-se, inscreva-se no like Valeu, até mais Tchau Tchau Tchau